Desde o momento da saída dela do Paredão, para o Nego Di, não é nenhum colo. Para a Carol Conká, tapete vermelho. Tiago Leifert só faltou carregar a Carol Conká no colo. Ela teve todo um esquema, pisaram em novos com ele, com ela na verdade. Estava vendo ali a Globo praticamente de joelhos diante de uma participante que foi a pior da história do Big Brother Brasil. Por quê? Medo de ser responsabilizada pelo possível prejuízo da imagem da Carol Conká. A imagem que nesse ponto a emissora não teve culpa nenhuma. A imagem que nesse ponto quem destruiu foi ela mesma. Quem se cancelou foi ela mesma. E ela continua fazendo isso aqui fora. Porque ela entrou e saiu da mesma maneira. Ela entrou destruindo o Lucas. Ela saiu abalando emocionalmente a Camila. Fazendo com que a Camila chorasse lá no quarto. Fazendo com que a Camila duvidasse de que todos os valores que ela prega fossem ainda acreditados a ela, Camila. Porque a outra armou uma teia tão grande em volta da menina querendo desacreditá-la de todas as maneiras. Vem dizer que ela mudou como aqui fora. Que ela virou essa fada sensata. Que ela virou essa coisa fofa, Madalena arrependida. Que ela tem um discurso decorado, gente. Que ela vem de uma... Como é que eu posso dizer pra vocês? Ela vem de todo um planejamento pra saída dela. Não foi só aquele esquema de segurança que a gente ficou falando aqui, não. Ontem. Aquele suporte psicológico. Uma verdadeira junta psicológica pra ela. Não foi só isso. Sabe? Ninguém vai me convencer, o contrário, de que toda essa armação, vamos dizer assim, essa preparação da saída dela como se fosse... Meu Deus! A rainha do reality não pode ser tocada. Uma santa com pés de barro. Onde é que já se viu esse tipo de coisa? Estender tapete vermelho pra ela da maneira como foi estendida depois de tudo que ela aprontou. Depois de que ela prejudicou gente lá dentro. Depois que ela deixou pessoas emocionalmente abaladas. Depois que ela botou a emissora, o programa, esse horário, pelo menos, um dos maiores produtos da Rede Globo de Televisão, num risco muito sério, né? Fazendo as coisas destrutivas que ela fez. E por que que a emissora não banca essa fulana? A gente perguntou no final de semana, quem é que vai parar essa mulher? E aí eles sentiram o peso da barra, na verdade. E aí houve aquelas três, aquelas três vezes da chamada ao confessionário. E que foi no sábado em que realmente ela aprontou de tudo e só levou no meio da cabeça. Porque o pessoal já estava com ela pela tampa aqui. E ali começou, não vem dizer que foi no intervalo de ontem, entre a saída da casa e ela aparecer no palco com o Tiago Leifert. Claro que não. Claro que já havia uma orientação toda sendo feita em torno disso com todo cuidado, né? Pra não ferir a rainha lá, esse tipo de coisa. Olha, eu vou falar pra vocês a minha impressão e eu respondo por ela. Mapeamento, gente. Sabe o que é isso? A situação tá crítica. Eles chegam à conclusão. Ela tem que sair. É isso que o povo quer. Nós não vamos conseguir. Não tem mais trama, não é? Ou não tem mais disfarce. Ou não tem mais fofurice. Não tem mais despachada, né? Que assegure aqui dentro. Porque a pressão tá enorme e eles estavam vendo que o que elas estavam fazendo era uma coisa absurda. Então vamos resolver essa questão antes tarde do que nunca, certo? Então, estratégia de guerra. O que os grandes generais fazem? Eles abrem o mapa e veem as urnas críticas onde colocar o exército aqui e a coisa ali. Foi o que eles fizeram com ela. Eles mapearam quais são as questões que o público levanta contra a Carol Conká. É isso, é aquilo, aquilo, aquilo. Então, qual vai ser a defesa? Qual o jeito de colocar essa história? Muito bonitinha, muito bonitinha. Ela é agressiva? Ela é maldosa? Ela tem requinte de perversidade? Ah, então não. Vamos falar que ela tem traumas do passado. Vamos falar que essa agressividade, nem ela sabia que tinha a força do confinamento. Vamos bater no discurso de que quem entrar na casa descobre coisas de si mesmo que nem sabe que tem. Quem entra na casa descobre um outro lado. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Isso é verdade até a edição 20. Esse discurso não serve pra 21. Não serve pra 21. Porque a gente viu ali uma situação fora de qualquer padrão. Então, vem tentar enquadrar numa situação que não corresponde à realidade. Não serve pra Carol esse discurso. Eu quase tive que pedir licença ou sair da sala quando ouvi a Ana Maria Braga, ela dizer que as coisas que aconteceram com o Lucas é porque ela viu o pai dela em várias daquelas situações. É o trauma de infância. Olha, gente, isso é muito sério. Isso é muito um jogo barato. Isso é você usar de problemas que você possa ter tido familiarmente de uma maneira abjeta. Como é que você joga nas costas de um rapaz que você prejudicou enormemente, agora diz ele é um querido, nós somos amigos, como ela teve a cara de pau de falar ontem diante do Tiago Leifert. Como é que você joga seus traumas do passado, se é que eles são, porque eu duvido de quase tudo que essa pessoa fala, envolvendo o rapaz. Aí ele tinha atitudes como o meu pai que é meu trauma de infância. Gente, isso é covarde, isso é hipócrita. Quer dizer, o que estava na casa está aqui fora. E como é que você vai dar sinal verde para isso? Como é que você vai aceitar? Como é que eles acham que a gente vai engolir esse tipo de coisa? Não vai. Ela saiu da casa feito um papagaio, feito um robô ensaiado, com discurso combinado.